Mais um dia hoje, e o dia tá lindo, 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 e acabei de começar a gravar e a mulher olhou pra mim. Mas eu vou fazer como sempre, como todo santo dia. Hoje é o terceiro dia, que eu acordei, vim aqui pro começar meu vídeo, e a primeira coisa que eu faço é vim pro feijão, pro BIM, que é o feijão de prata que tem aqui, pra tirar foto. Então eu tirei foto por três dias. E hoje não vai ser diferente, né? Tô indo pra lá agora. E vejo vocês no meu vídeo. Cheguei de novo e o feijão tá quase vazio. Quase. Ainda bem que não tá vazio, porque tem que ter alguém que tira a minha foto. Tá muito forte, e depois eu continuo filmando na rua, e quando eu chegar lá, ou no museu, ou no aquário, o que tiver no meu ticket. Cheguei muito cedo, mas a fila tá pequena também. Então o vídeo de hoje vai ser do aquário. Esse vídeo do aquário, porque eu já peguei meu ticket, já tá aqui, e agora eu vou passar mais ou menos umas três horas aqui, ou três horas no máximo. Thank you. Isso é uma pele de cobra. Como eu cheguei tão cedo, tão cedo, aí não tem quase ninguém aqui no museu, ou no aquário, meu gênero. Não tem ninguém no aquário, e tipo, tá ótimo. Passando na lojinha, que eu não compro nunca, só pra mostrar. Eu tenho que ver, e lavar minhas mãos aqui pra poder tocar no tubarão. Não pôr, mas pôr, ok? Ok. Oh! Olha pra esse peixe. Parece um... um... uma lagosta. Agora eu vou lá embaixo reservar meu ticket, que ela disse que tinha uma exibição dez e meia e uma onze e meia. Então eu vou reservar de dez e meia, mas a de onze e meia ela disse que já deixou reservada pra mim. Aqui eu vou assistir onze e meia e essa. Esse é o tipo de peixe que a beluga Agora eu vou ver os peixes aqui debaixo, dá pra ver pelo tanque Eu peguei que estou no submarino Olha os pinguinhos Rocky Hopper, pinguim, magalonic, pinguim Pinguim, quentinho, ele vai querer Ok Só nos braços, não no meio Ok Vamos lá 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 Vai Isso foi incrível! A audiência vai dar um abraço! Gostei da apresentação. Valeu a pena ter vindo aqui. E nem esperei. Tipo, tava passando. Ele falou, BCG, vai começar a apresentação. Aí eu falei, qual a apresentação? Aí ele falou, pode entrar. Nem escaneou meu ticket. Mas agora eu vou continuar vendo o resto do aquário. E depois a segunda apresentação, que no caso é um filme, começa uns e meia daqui a 40 minutos. Olha aqui, você vê que aparece no filme, né? E aqui, ele vai ver. Eu vou ver aqui. Temos um filme... ... e proteger a vida animal sobre este planeta. Dê um segundo, pessoal, e observem a diversa variedade de vida de sea encontrada no Haripídeo do Caribe. E é assim que eles colocaram toda essa comida. Muito legal! Faltou uma atração que eu não tinha visto, que foi os tubarões, eu nem percebi que eu não tinha visto nenhum tubarão, mas é porque tem que pegar um elevador para descer, ou subir, não sei, descer e ver os tubarões no Wilder Reef. O que está acontecendo no fundo, em cima, para o topo do habitat, é uma transmissão. Tem algum tipo de fichos que eles se cuidam, ou se eles se cuidam de um fichinho, se eles se cuidam de um fichinho? Quase não tem tubarão nessa parte aqui, foi bem rapidinho, tirei uma foto, eles me querem vender uma foto, quatro fotos por 20 dólares, e uma impressa por 25, tipo, nunca que eu vou comprar foto aqui. Mas agora eu vou subir de novo, porque o filme começa em alguns minutos. Eu gostei do filme, foi bem rapidinho, só que fica me molhando o tempo todo e jogando bolha em mim, pode dizer que é 4D. Agora eu vou sair do aquário, porque já vai dar meio-dia e eu tenho que ver as outras atrações, mas eu já vi tudo aqui, tudo que eu tinha que ver, eu acho que eu já vi, porque eu já chequei aqui no mapa. Agora eu estou livre. Bom, chegou a hora de terminar o vídeo do aquário, porque eu já saí do aquário, faz mais sentido eu ficar gravando o vídeo. Agora eu estou indo para outra atração, mas não se esqueçam de comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal, curtir, e até o próximo vídeo.